Agora a gente fala sobre a loucura do tempo aqui no estado, começando pelo oeste, né? O Diego Antunes já está aqui, fala com a gente, é sobre o calorão, gente, que eles estão encarando por lá. Boa noite pra você, Diego. Olá, Tatiana. Uma ótima noite a você e a todos que nos acompanham. Pois é, do oeste ao extremo oeste, calorão geral, né? Os termômetros marcando temperaturas excessivas, inclusive hoje de manhã, nove e meia da manhã aqui em Chapecó, já estávamos com 31 graus. Ontem, domingo, 37 graus, essa foi a média na região central, principalmente aqui na Avenida Getúlio Vargas. Pouco vento, né? E aí, claro, o pessoal acabou correndo para sorveterias, lanchonetes, choperias, né? Pessoal que gosta do açaí também, pra tentar se refrescar. Isso porque nós tivemos, então, essas altas temperaturas que seguiram, inclusive, durante a noite. Um calorão tremendo. Parece muito, 37 graus, pois é. Moradores lá de Itapiranga, Tunápolis, lá da linha Becker, onde começou o Oktoberfest, estamos na iminência dessa festa também. Por lá, o pessoal esteve aí registrando 39,5 graus e a sensação térmica de 44 graus. Dava para fritar ovo no asfalto. Pois é, e esse calorão aí acabou, né? Levando, como eu falei, muita gente aí para se hidratar, né? Para alguns locais de maior sombra, beira de rio também, requer uma atenção redobrada. Isso deve continuar em alguns dias alternando. Até porque aqui em Chapecó tem uma previsão de baixar um pouco a temperatura nesse momento. Inclusive, está 24 graus. Deu uma nublada, né? Tem um pouco de vento, 24 graus. Então, como a gente sempre fala, aqui em Chapecó e na região, o tempo é bem bipolar. Tatiana? Aproveita que está mais fresco agora. Obrigada, viu, Diego, pelas informações.